Perfeito, perfeito, perfeito Boobies, carai, chamei todo Boobies, carai Óculos, belíssimo giro do Edson Baiano Aí o Soteudo Edson Júnior toma, dessa vez foi na bola Disputou o Soteudo Fica comendo o Edson Júnior Joga a bola Matheus Anjos Volta a bola com ele, Carlos Edson Júnior preparou Tem bom visual Rebateu o Gabriel 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 O Gabriel Rebateu o Gabriel O Gabriel Rebateu o Gabriel Tentativa do toque ali do Gabriel Ele acaba errando E o Botafogo tenta sair rápido Ali por dentro com o Gustavo Henrique Vai arrancando em velocidade Boa bola, chegada pelo lado direito Vem para o batido, tiro direto para o gol Gol Vem para o batido, tiro direto para o gol Vem para o batido, tiro direto para o gol Vem para o batido, tiro direto para o gol Vem para o batido, tiro direto para o gol Vem para o batido, tiro direto para o gol Vem para o batido, tiro direto para o gol Vem para o batido, tiro direto para o gol Vem para o batido, tiro direto para o gol Vem para o batido, tiro direto para o gol Vem para o batido, tiro direto para o gol Vem para o batido, tiro direto para o gol Vem para o batido, tiro direto para o gol Vem para o batido, tiro direto para o gol